Madrugada de sábado para domingo, são duas horas da manhã e eu estou no Clube Gaúcho. E o que parece uma festa tradicional e um clube da cidade, na verdade é o ensaio de uma escola de samba de Caxias do Sul, a Protegidos da Princesa, que no desfile do dia 14 de fevereiro vai levar o cinema para a Avenida Plácido de Castro. Lá vem a campeã de bilheteria, Protegidos dando um show de alegria. E de bilheteria a Protegidos entende, lotação esgotada no ensaio de sábado. E quem foi, pôde conhecer o samba Enredo de 2015, escrito e interpretado por Cláudio dos Santos. Nós vamos falar sobre o cinema, né? Então nós temos gramado aqui que incentivou a gente, aí nós vamos falar de festival de canes, sabe? Ou curta as metragens, nós vamos abranger o cinema em geral. A escola deve levar no mínimo 250 integrantes para a Plácido de Castro no dia 14 de fevereiro, com início previsto do desfile para as 23 horas. Serão nove aulas que vão contar a história do cinema com ênfase nos clássicos da sétima arte. O nosso tema este ano é Protegidos e o cinema, né? Protegidos do via de bilheteria. A escola está tentando surpreender, usando os clássicos do cinema, tentando adequar cada fase do ser humano, né? Identificando com o filme. Então desde o infantil das crianças até o adulto, até as pessoas de mais idade, vão poder se identificar com algum filme que viu, com alguma ala da Protegidos na Avenida. O cinema que vai ser cantado pela Protegidos tem mais de 100 anos. Laísa tem apenas 12, mas desfila a 10. Ela vai ser destaque da escola em 2015. E todo esse samba no pé só é possível porque ela tem muito amor pelo carnaval. Bom, carnaval para mim ele significa toda a união de mochias, toda a harmonia, toda a alegria, todo o corrido, toda a união, assim. E ele é uma coisa especial, bonita, diferente. E é claro que a Protegidos vai levar muita beleza para a Avenida. Andiara está há três anos na escola. Ela é responsável pela ala das pimentas, que promete tornar o desfile muito quente e animado. O barracão, esse ano, um pouquinho menos gente, mas é que o pessoal sempre com a mesma garra, o mesmo desempenho. Eu dando sangue, minhas pimentas dando sangue. Eu estou achando que o ensaio da Protegidos cada vez mais vem crescendo, abrilhantando o carnaval de Caxias. E eu acho que daqui para frente a gente tem um pouco mais para apresentar. E esse ano a Protegidos vem para ganhar o carnaval. A bateria da Protegidos vai para a Avenida com 55 integrantes. E sob o comando de Mestre Jackson, não vai deixar ninguém parado. Então não esqueça, o desfile da Protegidos da Princesa é dia 14. de fevereiro, sábado, a partir das 11 da noite. A campeã de bilheteria que promete fazer um desfile de cinema.